Hardstorm, update yourself. E por último, o RX 580 Nitro Plus da Sapphire. Todos os testes serão feitos na resolução Full HD, com a qualidade gráfica do jogo setada no máximo, e também nós vamos testar o jogo numa corrida com as condições climáticas que a gente acredita que seja a que mais pesa, que é a nevasca. Nós também testamos com a tempestade, mas nos pareceu assim, pelo menos por cima, pela pontagem de frames, que a nevasca pesa um pouco mais. A nossa temperatura ambiente aqui no estúdio é de 32 graus, e os dados da nossa bancada estão na descrição do vídeo. Então, sabendo disso, vamos para os testes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, aqui nós já temos resultados dos testes do Project Cars 2. A gente conseguiu perceber que o Project Cars, por mais que seja um jogo de corrida, nas qualidades gráficas no máximo e nas condições climáticas que nós testamos, ele é um jogo bem pesado. A gente conseguiu ver que nenhuma placa de vídeo que a gente testou atingiu uma média maior do que os 60 frames, mas de qualquer jeito todas elas conseguiram rodar o jogo perfeitamente, com exceção da 1050 Ti, que caso tu queira jogar com certeza sem dropar nunca de 30 frames, tu vai ter que diminuir um pouco as qualidades gráficas do jogo, porque a gente obteve aí como número de frames mínimo da GTX 1050, 24 frames, então ela acabou caindo um pouco de 30, obviamente com todas as qualidades gráficas no máximo e também no cenário que mais iria pesar no jogo. Então é isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Valeu e até a próxima. Tchau.